Você já tem a visão de todos os seus gastos com o Finanças Mais e consegue organizá-los por categorias, estabelecimentos, tags, inclusive agregando contas de múltiplos bancos. E eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode ter a visão de todas as entradas e saídas da sua conta. Assim, consegue fazer comparativos, planejamentos e ter uma organização ainda mais completa da sua vida financeira. Na prática, é como uma visão de fluxo de caixa pessoal, em que você pode controlar todas as despesas e receitas durante um período, acompanhando de forma simples quanto entrou e quanto saiu da sua conta naquele mês, por exemplo. Conseguimos te lembrar de investir ou até te dar outras sugestões que façam sentido pra você. Podemos também te enviar dicas e lembretes personalizados que chegam conforme você usa sua conta corrente e cartão BTG Pactual. Ah, e você ainda pode customizar o seu ciclo mensal. Por exemplo, se você recebe o seu salário no dia 15 e paga suas contas depois disso, você pode configurar para que o Finanças Mais considere que o seu mês começa no dia 15 e termina no dia 14 do mês seguinte. Assim, fica mais personalizado de acordo com as suas necessidades do dia a dia. Legal, né? Então acesse o Finanças Mais e assuma o controle da sua vida financeira. Música